A força da água era tanta que parecia um rio, mas era um trecho da Jó 110 entre a cidade de Yassiara e o povoado de água quente, no nordeste de Goiás, quase divisa com a Bahia. Nessas imagens feitas antes da enxurrada, é possível notar que as áreas de pasto já estavam completamente alagadas. O volume de água foi tão grande que a rodovia se transformou em uma barreira e não suportou a pressão, causando a destruição da pista. Os moradores que presenciaram a cena ficaram assustados. Ela aumentou para lá mais uns 30 metros para dentro do passo lá e aqui já subiu uns 3 metros para cá, que é barranca. A enxurrada foi tão forte que ameaçou as propriedades rurais. Ela invadiu os passos por lá mais 40 metros. Olha aqui. Nos últimos dias choveu 400 milímetros. Isso é quase metade do que é previsto para todo ano. Nossa região aqui tem uma média de chuva de 900 milímetros por ano, né? Então, em 400 milímetros foi em 2, 3 dias. Então houve um acúmulo muito grande nessa planície, numa região baixa. E a água veio com tanta força que arrastou tudo. O rompimento na rodovia provocou um acidente grave com 5 pessoas. Todas seriam da mesma família. Elas saíram do povoado de água quente com destino à Brasília. O motorista não percebeu o buraco na pista e caiu na enxurrada. O veículo foi encontrado a 300 metros do local do acidente. O motociclista reconheceu o carro, reconheceu o proprietário, entrou em contato com a família. E a família havia confirmado que 5 pessoas haviam saído da casa naquele momento, em direção à Brasília. Fariam uma viagem para Brasília. Tentaram entrar em contato e não conseguiram, não obtiveram êxito. Acabaram confirmando que eram realmente eles que estavam no carro. A partir daí o corpo de bombeiro foi acionado. O corpo de bombeiro deslocou as guarnições de salvamento, náutico inclusive, para procurar o pessoal. Duas vítimas foram encontradas dentro do carro. Outras duas foram localizadas a quase um quilômetro de distância. Depois o carro foi encontrado, submerso, encostado numa árvore. Também foi arrastado pelas correntezas. Outros estragos foram registrados em cidades da região. Rios transbordaram. Parte desta ponte de madeira ficou debaixo d'água. O ponto que eu atravesso aqui, para sair da fazenda aqui, para você ver. Olha, a água está passando por cima da ponte. De acordo com o Cimego, a previsão é de mais temporais até o fim de semana na região de Iasiara. Em nota, a Goinfra informou que o trecho afetado da GO 110 segue interditada. E já iniciou os trabalhos de recomposição da pista para reestabelecer a passagem de veículo. Nós temos uma segunda opção, que seria um desvio, por aqui. Aqui é o município de Iasiara. Poderia vir por aqui e ultrapassar isso. Mas também está muito, muito molhado. Então, no momento, a gente nem aconselha ninguém a pegar esse outro desvio. A prefeitura também está dando todo apoio necessário para a família, como local para velório. Porque a gente está falando de uma tragédia que vitimou possivelmente cinco pessoas da mesma família. Então, vamos lá.